E olha só, o dia das mães está chegando, né? E os comerciantes aproveitam a data para faturar. Os pedidos de encomendas já começaram. Nesta padaria, o dia das mães é uma das datas mais importantes para as vendas. Os pedidos de cestas, de café da manhã, têm aumentado nos últimos anos. Simples ou mais luxuosas, o presente costuma agradar as mamães. É um dia muito importante. Acordar a sua mãe com uma cesta é fenomenal. Eu, como mãe, gostaria muito de ser acordada, mas eu tenho que trabalhar, eu estou aqui. Então, o importante é a gente mandar isso para as mães. Os comerciantes de Rio Preto estão bastante otimistas com o dia das mães. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Econômicos da CIRP revelou que os consumidores devem gastar, em média, R$ 240,00 com o presente. O levantamento apontou ainda que quase a metade dos lojistas espera um aumento nas vendas este ano na comparação com 2022. Para Laura, o trabalho com vendas é novidade. Ela começou a fazer produtos com resina há pouco mais de cinco meses e já tem várias encomendas para o primeiro dia das mães. Eu achava que não ia ter vendas, mas eu comecei fazendo para eu ter, para as pessoas verem como fica. E eu estou gostando até para ficar para mim. Dá até dor de dar, porque fica muito bonito. Mas eu estou um pouco nervosa porque é a primeira vez que tem vendas. Para os filhos, esse agrado é uma forma de retribuir todo o cuidado e carinho que a mãe sempre teve com eles. A mãe merece toda a nossa consideração. Ela merece, né? É ela que nos fez junto com o pai e ela que cuida a vida inteira, né? Pessoas especiais merecem carinhos especiais, principalmente nossas mães que a gente ama muito, muito, muito. E a minha está lá em Santa Fé do Sul. Estou aqui trabalhando, fazendo faculdade aqui em Rio Preto. Estou com maior saudade dela. Vou ver ela agora no Dia das Mães também. É, e tem que homenagear mesmo, né? Quem não gosta de ganhar um presente, ainda mais mãe, né? Que está sempre ali, né? Na hora que a gente precisa de um ombro amigo, um ombro para chorar ou então para compartilhar alguma coisa boa. Então elas merecem.